Música 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 Fala rapaziada Beleza, o VEG Estranho é vindo a mais Um vídeo, e vamos pessoal Hoje estamos aqui no episódio número 54, na série de Minecraft Filme 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 E bem galera, o que a gente fez no último episódio? A gente fez essas TNTs Aqui mano, só que não é uma TNT Normal galera, é uma TNT que não Dá pra ser desativada Né velho, então ela vai ser Muito boa quando a gente for Atacar né, se você perder esse episódio Galera, vai estar aí no canal, então confere Que ficou muito da hora o vídeo Beleza? Que é nóis, ok? Bom, o que eu quero fazer hoje Galera, já que a guerra está chegando A gente está tipo em clima de guerra aí Eu quero estudar o inimigo Você me pergunta, Wolf, como assim estudar o inimigo? Bom, eu vou lá na base do Resende Ver a base inteira dele, completa Eu quero ver o que ele guarda lá embaixo O que ele tem Eu posso ir lá, porque o Luiz e o Pig estão Na base deles, então mano, eu posso ir lá O que eu vou fazer Eu vou tomar uma poção Eu acho de invisibilidade e vou lá Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui Swiftness Swiftness não é invisibilidade Caraca, não tem Não tem galera, não tem Não tem, não tem Então vamos ter que ir na raça mesmo Vamos ter que ir na raça mesmo Bom, pelo menos eu estou com essa armadura aqui Encantada, né Essa armadura encantada de guardia Que eu estou com proteção e unbreak Em todas as partes delas Menos na bota, só com unbreak, né Bom, vamos lá então, né Bom, eu estou com um portal ali azul Que está na casa do Luiz, né Deixa eu pôr aqui Que eu vou sair aqui Beleza, beleza, beleza Caraca, não Para Beleza, beleza Estou aqui, estou aqui Eu vou deixar outro portal, velho Eu vou deixar outro portal aqui, galera O pig não tirar, velho Beleza, beleza, beleza Beleza, calma Olha o pig ali Olha o pig ali Olha o pig ali Olha como ele vai Olha como ele vai Calma que eu vou voltar, mano Ele não pode saber disso, galera Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar E vou usar o meu Ender mãozinho por cima, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Espero que ele não tire o portal Caraca, o pig é muito chato com esse portal dele, velho Eu juro Beleza, beleza Chegamos, chegamos, chegamos Bora usar o Enderman lá dentro, vai Ai, eu usei o dos Minions Lol Lol Cadê o meu do Coisa Ai, eu estou sem meu negócio Ai, eu estou sem meu negócio Ai, eu estou sem meu negócio Ai, o pig desativou, mano É o que, pig, meio É o que, pig? É o que, maluco? É o... É o que, maluco? É o que, maluco? Conseguiu entrar Ele já me viu Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu Ele me viu, calma Caraca, o pig é chato, hein, velho Caraca Ele está ali, ele está ali, ele está ali, ó Ele me viu Ele me viu Ele me viu, ele me viu, ele me viu É o que, maluco? É o que, maluco? É o que, maluco? É o que, 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 é o que É o que, é o que, é o que, é o que Tá, ele está me dando Witcher Witcher O negócio Nossa O pig está muito Nossa, minha armadura já quebrou, velho Meu Deus Isso que eu não fiz nada com ela Meu Deus Eu só queria estudar a base deles, mano Caraca, velho É o que, maluco? É o que, mano? Eu só queria estudar Sabe o que eu vou fazer? Isso Vou transformar em Wii Feroz Vira Wii Feroz Vira Wii, vira Wii, vira Wii, vira Wii Vira Wii, vira Wii Filho, você não serve Boa, 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 boa Sou o Luiz agora, beleza Sou o Luiz Vou pôr isso daqui lá Vou lá Vou lá com o Luiz Aí, beleza, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Vou com o Luiz Eu vou com o Luiz Eu sou o Luiz Sou o Luiz Sou o Luiz Sou o Luiz, mano Nada a ver, irmão Nada a ver Só sou o Luiz, mano Só sou o Luiz Nada a ver, irmão Nada a ver Nada a ver, irmão Ele não vai me ver Ele não vai me ver Preciso bugar Chunk Minha Chunk tá bugada, velho Minha Chunk tá bugada Putz, mano Putz, minha Chunk tá bugada Putz Oi, Pig Tudo bem com você? Tô como? Ai, ai, tá Eu tô como o Luiz aqui Tá Vamos vir aqui na base do Luiz Eu quero explorar a base do Resende, velho Eu sei que a base do Do Luiz Se eu pisar aqui embaixo Eu vou morrer, tá ligado? Ele deve saber Que sou eu, eu acho Eu quero estudar a base do Resende em si, velho Vocês estão me falando que ele tá super forte Onde que é? Aqui Aqui, aqui, aqui Não é que eu quero ver Eu quero ver aqui, ó Quero ver aqui O que que ele tem de interessante? É o que, maluco? Mano Ele tem uma produção do que aqui, velho? Isso aqui é uma produção do que, velho? Olha, ele tem solar panel Ele tem extreme furnace Olha isso, mano É o que, maluco? Caraca, ele tá muito forte Ele tá... Não, não forte Mas ele tem muita máquina, velho Caraca, maluco Caraca, maluco Então, aqui Entra pra base dele, né? Beleza Beleza Aqui entra pra base dele, né? Beleza Beleza Bom saber Bom saber Bom saber E aqui é a base de quem? Aqui Mano Os caras Tão Eu não vou roubar Porque agora não é a guerra, tá ligado? Mas caraca, moleque Caraca, moleque Os caras tão fortes mesmo, hein? Os caras não tão brincando mesmo, hein? Ah, mas Olha, isso daqui deve ser do Luiz Certeza, mano Isso daqui é do Luiz, mano Certeza Que isso daqui é do Luiz, mano Certeza Certeza, velho Vou ficar meio que no disfarce Que eu sou o... Que eu sou o coisa, né? Que eu sou o Luiz Aqui, ó Tô de Luiz 2227 Sou 2227 Então, velho A base dos caras tão bem forte, hein, velho Beleza, mano Vou tampar essa parte aqui, galera Pra ninguém... Cadê? Onde que é a parte que eu entrei, velho? Eu não lembro Onde que é Caraca, velho Droga Droga Mas é por aqui, velho Eu tenho que ficar de bobo Pra eu não perceber Que eu sou o Luiz, mano Caraca, mas pelo menos Eu tô com um portal lá embaixo, mano Eu tô com um portal ali E o outro portal Cadê? Tá Então eu não tenho outro portal Ai Vou deixar outro aqui Vou deixar outro aqui Boa 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 Boa, 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 galera Deixamos um portal Embaixo da base do Resende, velho Vamos passar daqui, então, velho Porque, mano Daquele jeito, né, velho Então, velho É lá embaixo A base realmente dele A do Luiz é aqui embaixo O Luiz Tem uma portal Gama, mano Pra onde é Realmente os minérios dele, né Provavelmente é aqui Hum Então aqui tá nos minérios do Luiz Aqui embaixo Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Beleza, 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 beleza 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 Já estudamos bastante Vambora daqui Vambora daqui Antes que a gente se dê mal, né, velho Bom Eu sei que aqui tem uma passagem Pra base do I Que vocês me falaram Então, beleza, velho Então, ok Ok, ok, velho O Pig saiu Então eu tenho que vazar aqui, velho Tem que dar aqui Deixa eu dar um barra kill Barra kill que eu não posso ficar aqui Se o Pig não tiver, tá ligado Porque o Luiz tá AFK Bom, galera Eu não tenho muito mais coisa a dizer Só talvez tô na base do Resende mesmo, mano Pra ver como que é a sua dele Porque, mano Vocês me falam que ele tá tão forte, mano Que eu fico até com medo, tá ligado Ele, nossa, tá muito forte Ele deve ter coisas escondidas, provavelmente Tá ligado Então ele deve estar forte realmente Só pelas máquinas dele Dá pra ver que ele tá realmente bem avançado, tá ligado Mas Nada que uma TNT não exploda lá embaixo, né Bom, então é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, já sabe Deixa aquele like Vou colocar aqui embaixo Que é super importante pro vídeo Preparou o canal Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Então confiram aí, beleza Vídeo meio de meio Três e meia Seis e meia E oito e meia da noite, ok E é nóis, galerinha Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Sabe Deixa aquele like Vou colocar aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal E é nóis, galera Um beijo Um abraço E tchau